Então é papel, tem que ter o papel na mão E aí, o mundo se acabou, o mundo já se acabou Vamos, quero ver você dar risada, pergunto se acabou, isso Vamos rir e sorrir, a partir de tudo recomeçar, reformar Antes do carnaval chegar, antes do carnaval chegar Sem perder a esperança, fazer a fantasia E usar de novo as penas do pavão Somos o povão, com a ilusão de viver Sem desistir, homenagear o mundo Vamos crer, sem desesperar, até o carnaval chegar Ele está aí e já vai clarear E a nação vai respirar O colorido verde e amarelo vai voltar O carnaval vai chegar, o carnaval vai chegar Salve dia, salve, salve, bom dia Bom dia país, bom dia todo dia Bom dia país, bom dia todo dia Bom dia, bom dia, país. Bom dia, bom dia, minha gente. Estamos aqui novamente para bater um papo com vocês, cantar, recitar. A letra que nós escolhemos hoje foi Bom dia, país. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, dia, bom dia, dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, caótico, exótico são as penas do pavão, caótico, exótico são as penas coloridas do pavão, assim é minha razão. Psicótica, exótica, caótica, ontem está o seu refrão. Ilusão, alucinação, tudo foi parar no plegão. Todos dizem, não vai sair dessa não. Todos dizem, não vai sair dessa não. Tudo vai se enfeiter, vai se enfeiter, vai escurecer. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, dia, dia Caótico, exótico, são as pedras coloridas do barbão Assim está minha nação, psicótica, exótica, caótica Onde está o seu refrão? Impulsão, alucinação, o mundo vai parar no bregão Todos dizem, não vai sair dessa não O mundo vai se perder, vai se perder, vai escondercer Ninguém vai ver a luz no fundo do túnel aparecer Mas não é bem assim, vai dormir Tudo parece, não tem fim Já terminou, tudo que parece não tem fim Já terminou, o mundo se acabou O mundo já se acabou Vamos ir, vamos ouvir E pra que para tudo morre, começa a reformar Antes do carnaval chegar Sem perder a esperança, fazer a fantasia e usar de novo as penas do barbão Somos o povo Somos o povo Com a ilusão de viver sem desistir E homenagem a tudo Vamos crescer sem desesperar Até o carnaval chegar Ele sai e já vai clarear E a nação vai respirar O colorido verde e amarelo vai voltar O colorido verde e amarelo vai voltar O carnaval vai chegar O carnaval vai chegar Salve dia, salve, salve, salve bom dia Bom dia, paz Bom dia, paz Bom dia, paz Bom dia, paz Não tenho o que explicar, né, gente? Todo mundo tá por dentro dessa sociedade, dessa realidade Então vamos seguir esse roteiro que dá tudo certo Um beijo Obrigada 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 Obrigada